Começando aí a primeira lavagem da LT12F Já tá aí com as roupas Tem bastante roupa aí dentro Deve ter uns 12kg Uns 10kg mais ou menos Pela quantidade que tá aí Dá até pra ver Sabor em pó Tá mais ou menos aqui na marca do nível Marciante Certinho Vamos ver então como é que vai Como é que vai ser A gente vai usar aí o programa normal Nível alto Pra gente ver como é que vai ser Na verdade eu gostaria até de usar o nível médio Mas vou deixar o nível alto por enquanto Pra ver como é que vai ser o rollover Vamos ligar E vamos programar um duplo enxágue Pra ela fazer dois enxágue Vai iniciar aí o enchimento Com o sabão Já espalha bem mesmo o sabão Já espalha bem mesmo o sabão Bem interessante né Esse sistema O sabão se desceu praticamente todo Bom, agora ela vai fazer um molho Mais agitação No caso um molho normal né Que tem um molho curto Tem um molho normal Mais agitação E o duplo enxágue Vamos ver como é que vai ser O duplo enxágue Colocando aí com o enchimento da máquina Ela ultrapassou já o nível médio né Tá bem cheia Primeira lavagem Primeira vez que estamos utilizando a lavadeira É um misto de roupas coloridas Como vocês estão vendo Tem de tudo aí dentro Acho que só não tem jeans Meia e tudo Tá no programa normal Que é pra gente pegar mesmo Os tempos E o modo de lavagem da lavadora Pronto, atingiu o nível E vamos começar o show Antes disso Vamos olhar como é que tá o dispenser Tem até uma sujeirinha ali Deixa eu tirar essa sujeirinha daqui Pra se virar pro de cabelo Vamos ver o dispenser Se saiu o sabão todo Todinho Saiu todinho Amaciante Minha irmã colocou acima do nível Normal Uma linha de De poucas viagens na lavadora Não expliquei também o nível Vamos ver agora Como é que vai sair O rolover A máquina é bastante silenciosa Começando a puxar a peça roxa Que a gente tá vendo ali Entrou de molho Certamente O molho Os primeiros minutos da lavagem Top load mesmo É ajustando a carga Numa top load Não uma HE A lavadora saiu do Do molho Demorei um pouquinho Pra começar a filmar Mas já tô aqui Tô vendo que Eu achava Que a lavadura Tava cheia Mas não tá tanto Vocês tão vendo Que tem muita água Sobrando aí Poderia estar Até no nível médio Que Estaria Bem dimensionado Prestar atenção Nessa Lusa vermelha Ver como é que vai ser A chegada Dela No agitador Surge aqui Minha mão É Mas já tá descendo Impressão minha Completamente Impressão minha Não houve Modificação No perfil de lavagem Não Tá muito bom mesmo Como toda RT12F Eu havia percebido Uma pequena diferença Mas Bobagem Esquece Tem jeans sim Tem uma calça jeans Aqui Calça bermuda Um rollover Muito superior A LF80 Nossa Sem comparação Como puxa bonito Puxa pra fazer Puxa pra fazer Mais um molho O lavador Iniciou A lavagem Novamente Saiu do molho Eu vejo Que Esse agitador Esse perfil Ele puxa A roupa Com muito Mas A velocidade O rollover Ele é muito melhor Vou até ligar O turbo Aqui A noção Como que é a lavagem Com o turbo Ativado Vamos ver como a roupa passa rápido O giro É rápido Já desceu Sensacional Pra mim O uau Sensacional Vamos ver agora Peça vermelha O tempo que vai demorar Pra ela sumir E olha que Tá com o turbo Desligado Vamos lá A função Do dual action passivo É essa mesmo De pegar as roupas de cima E jogar pra parte de baixo Que o que lava as roupas É o fundo do agitador Quase Quase Já submersos O flash Só uma pontinha Dela ali Olha Pronto Já desceu E olha aqui Tem roupa pra caramba Aí nessa máquina Mas Pelo que eu vejo A quantidade de água Que tá sobrando Aqui ó Vamos dar uma olhadinha Segurar o telefone Pra ele não fazer Um mergulho Aqui ó Tanto de roupa Eu ainda Acho que caberia Ainda mais uns Dois quilos De roupa Aqui Viu Sem problema Água lisa Sabão em pó Ok Mesmo assim Vai fazer Dois enxagos Vamos lá Não superou As minhas expectativas Porque Eu escolhi Esse modelo Não foi à toa Uma máquina Realmente Sensacional Mas a importância Que são os vídeos No YouTube Hein galera A gente Consegue ver O que realmente Funciona E o que não Funciona Gosto muito Das lavadoras Eletrolux Hoje eu não tenho Uma A minha Aliás 08 Primeiro modelo Mais um molho Mais um molho Então Terceiro molho A minha Aliás 08 Deu um problema grave Depois de 14 anos De trabalho Sem nenhum defeito Eu optei Por não consertá-la Comprei uma Uma frontload Prime Da LG Está quase 4 anos Também comigo Muito boa Mas Confesso que eu Sou fã De toploader Embora não abra a mão De uma fonte Lua Depois eu volto Quando começar De novo a agitação A lavadora Já Iniciou aqui São 4 molhos Que ela faz Até chegar A agitação Do molho Mais agitação Até a agitação São 4 molhos Mas são molhos curtos Não marquei o relógio Mas dá a impressão De ser uma coisa Entre 5 e 10 minutos No máximo E está aí agora Na agitação Vamos Vamos ver aí Como é que Que vai ficar Está sendo muito boa A água está escura Está vendo Bem suja Rollover Sensacional De se espantar Até Diante de um Dual Action Passivo Está sugando A roupa para baixo Rapidamente Esse conjunto vermelho Aqui Que não sei o que que é Já foi no agitador Lá Na base do agitador E já voltou Trocentas vezes Já vai descer aí De novo Deixa eu tentar Fumar isso direito O flash Não Agora já Iniciou a drenagem Beleza Passou aqui Para o enxague Daqui a pouco Eu volto Com o vídeo Para não Demorar Duas eras Desaciais Da água Ela drenando Só que a O agitador Já terminou A drenagem Está começando A Começando não Em breve Vai começar A centrifugação Do enxague Vamos ver Como é que vai ser Ampa Se tem Algum spray Drenagem Extremamente Longa Exatamente Para não Deixar Dar calço Calço hidráulico Pronto Já começou As movimentações Do acoplamento Acoplamento Bem suave Sem ruídos Soltou Já a Primeira Rampa Vem de leve Letralux Como sempre É um É o que tem De melhor Em suspensão A gente Vê que É de uma Estabilidade Fenomenal Acelerando Mais uma rampa Acho que eu nunca Na minha vida Viu um Eletralux Saindo Do lugar Durante Uma centrifugação Terceira Rampa Já não Ouço Nem mais Água Saindo Na Drenagem Porém Todavia Ela faz Mais Essa parada Porque Vai que Ela está Diante De um Suds lock De um excesso De sabão De um pó De um pó Essa Paradinha Seria Importante Como é Uma máquina De escrovida De sensores Não é Uma front loader Então é Necessário Que tenha Essas pausas Programadas Mais uma parada Já acelerando Para mais velocidade Que já tem pouca água Vocês estão vendo Quarta ou quinta Hein galera Já esqueci Eu me perdi Aqui Acho que é a quarta E o celular Pronto Iniciei aqui A filmagem Agora Com outro Moto G O meu Acabou a bateria Continua Fazendo As rampas Do momento Em que acabou A minha bateria Até Iniciar Esse daqui Ela fez Uma outra Rampa É rampa Demais Acho que agora O power shift Engatou Não Também não Mais uma rampa Tô curioso Com a Com a centrifugação Final Pra ver Se vai ficar Também De rampa Em rampa Assim Espero que não Enxargo A gente sabe Que é necessário Mais uma rampa Já tá Já tá na rampa De número Cinco mil Setecentos E oitenta E quatro Quero Quer saber Eu tô com pressa Vou tirar Esse é do Pro enxágue Só um Tá bom Não tinha nem Excesso De sabão Aí E eu tô Com Com muita A curiosidade Ver os problemas Da lavadora Esse é só O primeiro Acho que agora não acelera mais Verbo de parar Para encher Será Projetações Suposições Ansiedade Hein Maurício É Não vai Acelerar mais não Se fosse LF80 Ia dar a última Acelerada Para Para Meter o freio Mas aqui É diferente Bastante roupa Mas não o suficiente Para uma lavadora De 12kg Tá bom Pode parar A drenagem Filha A minha irmã Me perguntou Se isso aqui Ia começar Aqui Ia parar Aqui Por causa Do LF80 Não conta Para ninguém Não Ai O Rialto O Flash Ela é todo Luxe É tarada Por drenagem Eita Quase uma secadora Quase uma secadora De roupas Brincadoras a parte Até agora É só mesmo Elogio a lavadora A gente brinca A gente brinca A gente brinca assim Com o excesso Da drenagem Mas isso seria De extrema importância No caso De um excesso De sabão É o momento Que ela tem aí Para fazer com que A espuma Escorra Pelo tanque Pelo tanque Pelas Pelas Extremidades Do cesto E vai embora Existem N lavadoras De roupa Lavadoras Que eu digo N donas De casa Cada uma Com seu perfil De lavagem Umas Gastam Uma caixa De sabão Em pó Por lavagem E a máquina Tem que estar Preparada Para 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 Lidar Com todo Tipo De situação Né Galera Por enquanto A água Caindo No mesmo Lugar Agora Jogando O amaciante Escutei O barulho Da Deixa eu dar Um zoom Aqui Uma espuminha Lá Da amaciante Escutei O barulho Da solenoide Ativando Acho que Isso aí Poderia ser Melhorado Né Galera Deixa eu ver Se é isso Mesmo Que eu estou Pensando É sim Está jogando Amaciante Jogando Amaciante Em cima Da roupa Num lugar Só Então Primeiro E volta O negativo Parou O que ela vai fazer Voltou a encher Pela solenoide Normal De entrada D'água Primeira coisa Que eu acho Que poderia ser Melhorado Já que ela Enche Para lavagem Fazendo a movimentação De rotação Poderia fazer também Para Enchimento Do enxague Não sei Não sei se foi Porque eu Diriguei o Duplo Enxague Durante a Centrifugação Do enxague Mas talvez Não seja Parou Novamente Vai fazer Agora O que Vê aí Acho Que ela Voltou A encher Pela Acho Não Tenho Certeza Voltou A encher Pela Solenoide Do Amaciante Pra tirar O restinho Do Amaciante Que Não ficou Dissolvido Minha mãe Tá apaixonada Pela lavadora Ó Mudou Novamente Vocês viram Que a água Até mudou De Posição De Queda Tá caindo Agora Pelo Outro Lado Mudou De novo Interessante Praticamente Faz Uma Lavagem No Dispenser O Lavador Já Quase Atingindo O Nível Alto Enxágue Não Fez O Giro Do Cesto Pra Encher No Enxágue É Até Compreensível Que não faça Realmente Que Acho Que Na Ideia Desenvolvedor Do Do Produto Se Conver Que Ela Gira Inicialmente Pra Poder Molhar A Roupa Já Durante O Enxágue Não Tem Necessidade Porque A Roupa Já Estava Molhada Não Faz Muito Sentido E Como Isso Também Perde Um Pouco Do Sentido Quando Você Analisa Que Depois Que Ela Passa Do Nível Médio Pro Nível Alto Ela Poderia Então Parar De Fazer Os Giros Porque Com Nível Médio As Roupas Teóric Praticamente Já Estão Molhadas Ou Molhadas O Suficiente Só Que Como Essas Lavadoras Top Load Usam Pre-sostato Mecânico Elas Não Tem Como Saber Em Qual Posição Tá Até Que Se Atinga O Nível Adequado Até Que Estão Parafuso Então Por Isso Que Ela Acaba Girando Girando Durante O Primeiro Enchimento Até O Início Porque Senão Ela Poderia Ser Parar De Fazer O Giro Com Nível Médio Mas O Pressostato É Mecânico Não É Eletrônico Já Nesse Caso Que Ela Está Parada Enchendo No Mesmo Lugar Que A Roupa Já Tá Molhada Por Eu Acharia Que Ficaria Mais Bonito Se Ela Poderia Até Não Não Girar Porque A Roupa Já Está Molhada Mas Então Deixasse Para Jogar O Amaciante Depois Da Máquina Cheia D'água Não Jogasse Ele Logo No Início Porque Cai Em Cima Da Roupa Né Acho Que Isso Daí É Uma Observação A Fazer Claro Que Não É Nada Que Desonere Que Tire Qualquer Brilho São Bijuterias Bobeira Mas Seria Um Serviço Mais Mais Bonito Mais Completo Se Ela Tivesse Esse Feature Quase Atingido Nível Vamos Aguardar Um Pouquinho Acho Que Ainda Falta Muito Vou Dar Uma Pausa Ok Nível D'água Atingido Primeiro E Último Enxago Iniciado Vamos Ver o tempo Que vai demorar Esse enxago Tá marcando Tempo De agitação Do enxago Todo inicio De agitação É assim Mesmo Meio Meio Devagar Até as roupas Se ajustarem Tudo Muito Amassada Cheio De A lavadora Tem Uma etiqueta Generosa A lavagem Olha 0,96 De eficiência Beberrona D'água Feito Pesou No olho 43, 44, 45 Bateu Por 3 Minutos Primeiro Molho Legal Esse Molho Tipo Molho Amaciante Desceu Tudinho Curioso Para ver Quando Ela joga O alvejante Depois Vou Encher Isso Para ver A hora Que ela Vai Jogar O Alvejante Essa Máquina Aqui Por Enquanto Nota 10 Muito Boa Vocês Não Estão Vendo Mas Estou Com a Plaquinha Levantada Aqui Eu Já Sabia Acho Que eu Ganhei Uns 50 Não Gostei Por Por Dessa Piadinha Beijo No Ombro Dá Um Pausa Aí Para Ver O Tempo Que Ela Vai Voltar Até A Hora Que Ela Voltar Voltou Aí O Enxágue As Pausas Deve Ser Cinco Minutos Não Mais Do Que Isso Embora Eu Não Tenha Cronometrado Vamos Passar Prestar Atenção No Rollover Agora Vamos Ver Se Amarelo BR Aqui Tempo Que Vai Demorar Para Ele Descer Eu Observei Bastante Que As roupas Vão Ao Fundo Do Agitador Várias Vezes Durante A Lavagem Achei Isso Muito Bom Lavagem Sem Turba Agitação Ativada Em Galera Pronto A roupa Já Tá Já Descendo Já Foi Sabe Quando Que a LF80 Lavava Desse Jeito Com Turba Ativado Mais Um Olho Muito Bom Se Tiver O Amaciante Grudado Na Roupa Vai Dissolver Não Vai Ser Aqueles Dois Minutinhos De Agitação E Vai Jogar Água Fora Muito Bom Muito Bom Mesmo Mais Uma Pausa Aqui Tô Aí A Agitação Agora Vamos Prestar Atenção Nessa Roupa Aqui A Bandeira Na Inglaterra Praticamente Tá Lavando Um Time De Futebol As Camisetas De Um Time De Futebol Só Que Não Vamos Ver O Tempo Que Ele Vai Descer Tá Ainda Hein Galera Já Foi Show Esse Agitador Realmente Acertaram Aí O O Giro Dele De Uma Forma Que Ele Tá Puxando A Roupa Pra Valer Nível Alto Da Água Que É Onde A GENTE Sabe Que Eles Têm Menos Performance Que Infelizmente Esse Era O Máximo De Roupa Que Eu Tinha Para Colocar Se Não Teria Colocado Mais Ainda Mas Oportunidades Não Voltaram É Isso Aí Vamos Pausar O Víde Novamente Já Entro Na Centro Infugação E Vamos Aguardar Aí Para Ver Como É Que Vai Ser A Centro Infugação Quantas Jantas Fui Iniciar a Centrifugação Olha a Suspensão Dessa Garota Primeira Rampa Vão Ser Mais Cinco Pelo Que A Gente Imagina Drenando Tranquilamente Show Tá bem Desbalanceada Mesmo Acelerando Novamente Terceira Rampa Não É Isso Escolhendo Outra Coisa Acaba Prestar Atenção O Agitador Tem Um Perfil Bem Largo As Pais São Bem Redondas Cuidado Cuidado Com a Roupa Minha Mãe Amou A Lavadura Acho Que Ela Tá Lá Em Casa Chutando A Praia Marce E Mãe Amo A Vamos lá. Espero que depois de todas as rampas ela firme a velocidade da centrifugação para que seja eficiente, né? Parou novamente. Essa é a rampa de número 9.854. Vamos lá. Mais uma rampa. Já está pegando uma velocidade bem alta. Tão bom barulho de máquina nova, né? Quer dizer, silêncio de máquina nova. Agora vai, hein? Só que não. Rampa de número 25.980. Acelerou agora. Vamos ver. Não vamos criar expectativas. Não, agora foi. Só que não. Vamos lá. Vamos ter fé que o motor vai ficar ligado direto em algum momento, né, galera? Pessoal, estou brincando, mas isso é extremamente normal, viu? Quem conhece, sabe o que é. Cada marca adota a sua... Sua firula. Vamos ver agora se vai de vez. Mais uma rampa. Mais uma rampa. Mas só de não ver nenhuma gota d'água saindo ali de spray, para mim, já é uma maravilha. Vamos ver agora, hein? Será? Não. Já perdi a conta da rampa, gente. Escrevam aí embaixo a quantidade de rampa. Não dá para abrir, trava está acoplada, não deixa abrir. Trava está acoplada. Trava está acoplada, ó... É, agora foi. Não, só que não. É pegadinha do malandro isso, hein? É pegadinha do malandro isso, hein? É pegadinha do malandro. Vamos ver. Vamos ver a eficiência de centro de fogação. A. Então, não tem pegadinha do malandro, não. Tem que ser eficiente. Foi, agora foi, hein? Tô até com medo de falar. Tô até com medo de falar, mas foi. Tô até com medo de falar, mas foi. Agora foi. Aêêêêêê... Uma salva de palmas. Não, parou. Não, mas ficou muito mais tempo agora, né? Vamos combinar que deu uma esticada boa aí agora Ela chegou a engatar a terceira Essa é a primeira, a segunda, a terceira Ou agora ela vai parar e vai desligar Ou ela vai agora engatar a quinta marcha Porque não tem mais o que, teoricamente, não tem mais o que drenar aí Pra qualquer tipo de calço Eu acho que ela vai desligar mesmo Vamos ver então como é que vai ficar essa Essa centrifugação aí Como é que vai ficar essa roupa, se vai ficar levinha mesmo Ganhou nota A do Inmetro Acho que essa lavadora são... Não, pegou de novo Essa lavadora tá tirando com a minha cara Primeira vez que ligo a gente tá Vamos ver Quarta marcha Quinta marcha Sexta marcha aí agora Isso Já atingindo já os 100km por hora Eita que desceu a ladeira agora Que não para mais Viu vocês aí que tava tudo doido pra botar uma crítica já, ó Não falo nada Vou chamar essa lavadora de calço zero Dar um calço numa máquina dessa é... Nossa Foram 2 trilhões 429 bilhões Ih, gente Eu esqueci a conta aí da quantidade de calço De calço, de rampa Agora foi de vez Tinha de ir, né Dá pra ver as varetas, né Extremamente firme Quase não treme Minha mãe chegou aqui agora comigo Chegou aqui agora E ela tá... Ela vai dizer pra mim Com toda certeza Que ela tá aqui olhando a máquina Chegou pra ver a máquina Vai dizer Mãe, a senhora prefere Essa lavadora ou prefere a Prime? Prefiro essa Coitada da Praia A mãe já tá pegando já o notebook Já vai comprar uma não Calma, calma Ai, gente Comédia É isso aí Vou... Acho que já não tem mais o que mostrar também Já tá bem longo o vídeo Obrigado aí a quem assiste o canal Obrigado mais ainda Pra quem leva na esportiva Tudo que eu falo, né Que é tudo brincando mesmo Não tem com que... Tem que fazer o vídeo ficar divertido Afinal de contas Fica longo, né E... Falando agora muito sério Acho que quem tá interessado em comprar uma lavadora Extremamente boa Pelo menos Até agora Nas funções Muito boa mesmo Muito bem programada e projetada Acho que tá recomendadíssima aí E a LT12F E a LT12F Essa é a... Uma do vizinho já tem já há algum tempo Aí a gente comprou uma Que tá no outro vídeo Mas a lavadora veio detonada pela transportadora Foi trocada E agora chegou essa daí É o primeiro vídeo que eu faço E tá perfeito Agora aí eu ia esperar que seja Bem durável Quanto a LF80 foi E quanto a frete fofa foi Obrigado pessoal Quem gostou aí Pode... Ah, não vou falar isso não Que todo mundo fala Um abração aí Tchau, tchau Tô voltando o vídeo aí Só pra dizer que Já se passaram duas eras graciais Ela continua ainda centrifugando Tô brincando, tô brincando Tô brincando Caramba, viu Ô centrifugaçãozinha Deve ser que é uns 20 minutos Centrifugando a roupa Como demora Quero esperar finalizar aí Pra mostrar a roupa final Tá difícil, hein Já tá na classificação A Porque o alfabeto não pode ser o contrário Senão tá vindo Z já Ah, parou Parou agora Deve ter sido Sei lá Uns 10 a 15 minutos no mínimo Com o motor ativado direto Bom, vou dar outra pausa Porque até a trava soltar aqui Depois dela parar Vai ser mais um minuto e pouco Esperando aí a lavadora finalizar Que ainda não finalizou Tá drenando Já faz mais uns 12 minutos de drenagem Depois que a máquina para Parou Ainda tá aceso Vamos esperar aí Que ela vai Desligar Já leio Já já, Patinha Pera aí Deixa eu esperar aqui Pra ver qual vai ser Tá parada Desligou a bomba de drenagem Provavelmente tá Destravando a porta Que ainda não fez o estalinho Travada Vai durar um minuto Um minuto, um minuto e pouquinho Pra destravar a porta Pelo menos filmou eu o ciclo Praticamente completo da lavadora Pronto Vamos ver se já tá destravada Já está Uma hora Extremamente leve Bem leve mesmo Sequinha Vamos ver se tem fiapo no filtro Quase nada Sabem que as roupas estavam sendo lavadas também na Prime Ah não, tem fiapo sim Olha lá Pensei que não tivesse Tem sim Olha lá Bastante Legal Funciona a cestinha aqui do filtro Funciona bem Um Ainda não Asi que tem